Música Estamos a menos de 10 dias para a virada cultural Queixiano traz galcosta e sepultura Bastante ousado da prefeitura, né? Trazer sepultura Música Maringá é uma cidade já grande E na Secretaria de Cultura nós também, digamos assim, somos megalomaníacos no melhor do sentido dessa palavra Nós vinhamos pensando em fazer grandes atividades para chamar a atenção da população E tem funcionado em 2021, por exemplo Nós trouxemos Elia Duncan, Ana Canhas, Alessi Brandão Ainda naquele momento de controle em relação à pandemia Agora que pode ter ações em espaço aberto, nós queremos trazer grandes nomes e estamos trazendo E agora chegamos no momento importantíssimo que é a virada cultural Galcosta no dia 30 de julho, às 9 horas da noite na Praça Salgado Filho A Praça do Antigo Aeroporto, como a gente costuma falar Só não se esquece que eu também te amo Só não se esquece Não se endurece que eu também te amo Não se endurece E no dia 31 também, às 9 horas da noite Sepultura, dois shows que já estão na história de Maringá A gente pensa nas pessoas Pensa em formas de atingir o maior número possível de Maringaenses Pessoas da nossa região E pessoas também que vêm de outros estados Como a gente já começou a receber mensagens De gente indicando, pedindo sugestão de hotel e afins Então, podemos esperar para esse show do 31 do Sepultura muita gente Muita gente A expectativa é em torno de 15 a 20 mil pessoas ali na região Para o show do Sepultura Algo semelhante também no show da Galcosta Valorizando também os artistas locais Nós devemos divulgar nos próximos dias a programação com os locais Vai ter teatro, dança, música, circo Para que o Maringaense, a pessoa que vai até a virada cultural e veja um grande show Descubra, conheça ou reveja quem são os produtores dos artistas Maringaenses Agradecimentos Moza Agradecimentos A CIDADE NO BRASIL